Justamente, nós conseguimos fazer alteração no projeto no início do ano passado para que fosse alterado o local ali para o campo de aviação atendendo a demanda das pessoas que fazem uso e praticam essa modalidade de esporte vendo a inviabilidade devido ao que foi citado aqui na plenária nós não temos ali um espaço adequado que comporte, que atenda a comunidade que faz uso dessa modalidade de esporte então, nesse novo projeto de lei, nós vamos tentar agora com a aprovação dele, se Deus quiser, na próxima sessão alterar novamente e retornar ao nosso parque de exposição porque ali tem os banheiros, ali tem as barracas, tem sombra, tem espaço as esposas, as filhas, filhos que vão contemplar e prestigiar esta modalidade de esporte, elas possam ser contempladas com espaço adequado e apropriado para recebê-los É um esporte pouco compreendido, né vereador? Porque às vezes a visão da grande maioria das pessoas é que é uma bagunça, que é uma baderna mas é bom a gente lembrar que existe um monte de regras para que possa estar acontecendo também não é simplesmente a pessoa chegar lá, abrir o porta-malas do carro e largar a som, né? Justamente. Por que desta lei? Por que nós estamos aqui hoje restringindo algumas situações como você acabou de citar, na cidade, até mesmo em zona rural? Porque hoje esta lei, ela vem a contemplar e destinar este local, este espaço, para que este tipo de esporte essa modalidade seja atendida ali ou seja, ela é mal interpretada por alguns que não fazem questão de entender ou seja, pré-julgamentos ou até mesmo julgamento das coisas conforme é combinado Tem negro aí que toma umas cachaças, sai pela rua, faz bagunça tira a comodidade e o conforto do seu lar isso é que às vezes deixa mal interpretar por parte da comunidade mas se nós bem pensarmos e analisarmos friamente conforme está sendo colocado aqui no projeto de lei vai ver que é de bons olhos e que é de bom grado para todos sendo usado da melhor forma possível Nós tivemos duas indicações suas hoje aqui também uma para uma academia ao ar livre lá na região da Escola São João Batista ali do Zambone para atender aquela comunidade que é uma comunidade grande e outra relacionada ao paisagismo aqui da Escola Estadual Dom Aquino Correia que está passando por uma ampla reforma Isso, da Escola Estadual Dom Aquino Correia eu resolvi fazer essa indicação porque o Governo do Estado faz parcerias com os prefeitos e o prefeito, ele é que fiscaliza a obra, ele manda o dinheiro e fiscaliza nesta sessão de hoje nós aprovamos uma complementação uma suplementação, desculpa para que haja um investimento maior ali na reforma da escola e algumas coisas e eu resolvi indicar esse paisagismo porque se nós contemplarmos a escola, o prédio da escola com uma entrada mais acomodativa mais embelezada, ou seja, esse paisagismo vem contemplar a beleza o acômodo dos usuários, não só dos alunos, das famílias dos pais, das pessoas que participarão ali de jogos de reuniões, congressos e outros eu acredito que venha a calhar com o momento que nós estamos vivendo diz também na minha fala que essas reformas de escolas estaduais elas vêm a cada 12, 15 anos então nós temos que aproveitar esse momento eu quanto representante da educação, professor daquela entidade estando aqui como vereador eu vi um momento oportuno de estar contemplando essa escola com essa indicação a da escola São João Batista disse ali também fui eu que indiquei o ar-condicionado, a climatização indiquei a internet indiquei a reforma que está para terminar para nós fazermos lá a inauguração agora vou indicar a Academia Aorra Livre que não contempla só os alunos mas toda a comunidade dos Zambones se tem a Fazenda Sucuri, a Recanto e outros familiares, esposas, crianças que podem ser usuários e contemplados com essa Academia do Ar Livre ali na escola Zambone